A segunda reunião deste ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, hoje aqui em Brasília, avaliou propostas de políticas públicas para o país. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações de governo para a melhoria da infraestrutura e da inclusão social. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, iniciou as apresentações fazendo um balanço da oferta de crédito no país nos últimos 10 anos. O volume de crédito como percentual do PIB, ele caminhava em torno de 25, 26% do PIB há uns 10 anos atrás e hoje ele duplicou, hoje ele representa mais de 55% do PIB. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, falou sobre os resultados dos três anos do programa Brasil Sem Miséria, que conseguiu integrar ações de transferência de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços voltadas para a população de baixa renda. O Brasil Sem Miséria é um plano multidimensional, intersetorial, que envolve a grande maioria dos ministérios do governo. Estimamos que mesmo com esse esforço concentrado, feito em parceria, na verdade, com os nossos municípios lá na ponta, ainda existam hoje 300 mil famílias a serem localizadas. Pronatec, Educação, Copa do Mundo e Mobilidade Urbana foram outros assuntos abordados durante a reunião do Conselho. A presidenta Dilma Rousseff fechou a reunião falando sobre os avanços dos programas em infraestrutura na última década, principalmente o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e o Programa de Investimentos em Logística. Dilma Rousseff destacou os avanços do PAC-1 na realização de obras públicas no país, ajudada por melhores condições de crédito para construções de longo prazo. Já o PAC-2 foi centrado na parceria público-privada, por meio das concessões de rodovias, por exemplo. As empresas operadoras da concessão têm que ter pelo menos 10% das obras prontas até poderem iniciar a cobrança de pedágio e um prazo máximo de cinco anos para terminarem o projeto. Só no PAC-2 foram 5.348 quilômetros de rodovias concedidas, resultando num total de 8.630 quilômetros, o que corresponde a 15% da malha rodoviária federal. A presidenta Dilma Rousseff também sinalizou o número de moradias a serem contratadas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. O total de contratações das duas últimas etapas deve chegar até o final deste ano a 3.750.000 moradias. Desse total, mais de 1.700.000 casas já foram entregues às famílias beneficiadas. No caso do Minha Casa Minha Vida, três. Nós achamos que mais uma vez é necessário abrir a mesma metodologia que sempre usamos, a consulta, consultar as empresas, consultar os movimentos, consultar todos os interessados, inclusive os estados. Nós estamos propondo uma definição de 3 milhões. Fizemos uma sondagem, estamos em 3 milhões. Se for a mesma ampliação do período 11, 14, nós vamos chegar a 4 milhões, em torno de 4 milhões. O que daria 1 milhão de moradias a ano. A 5 milhão de moradias a ano. Se for a mesma quantidade, eles vamos chegar a 2 milhões.